Fica mais pertinho, papai. Essa aqui é a música para o melhor filho do mundo. Para a melhor família do mundo. Para essas pessoas maravilhosas que eu tenho em minha vida, para as pessoas que não estão mais conosco agora também. Amigos queridos, pessoas que amamos. E essa aqui vai para essa pessoa que Deus especialmente escolheu para estar do meu lado. Para que eu possa marcar o coração dela com tudo o que é bom. Com tudo o que é verdade. Com tudo o que é puro. Com tudo o que é amor. Você não sabe quanto tempo te esperei, Meu pequeno talismã O presente mais precioso Que ganhei de Deus Minha estrela da manhã Não vá Não, não, não vá Achar que alguém te esqueceu Pois não há Não, não, não vá Alguém que te queira mais que eu Quando só se for Meu amor Lembra que eu Sempre estarei com você Um sinal De nós dois De nosso amor O pôr do sol E eu não vejo a hora de poder te ver Pra ficar bem de pertinho E te dizer Como eu te amo Oh, 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 oh Uh, 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 uh